Semana de luta, momento de foco, concentração na luta que vai acontecer no fim de semana. Mas às vezes você também precisa descansar um pouquinho, descontrair, dar umas risadas. Então eu tô indo pra sala de jogos que tem aqui no Hotel dos Lutadores pra ver se eu encontro alguém. Não, volta lá que eu não pus pro lado. Colocou pro lado, não? Não, volta lá. Olha quem eu achei. Gente, esse carro. Você tá bem maluco. O que você tá fazendo aqui? Vem sempre por aqui. Vai jogar? Olha, eu prefiro assistir você jogando por enquanto. Pronto, fica à vontade. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Você tem o Tite? Peso pesado, filho? Então vem. Calma aí. É ele, rapaz. É isso, ok. É ele. A lenda. A lenda. Aí, Minota, é pra você, pô. Então vai. Vai, Minota, agora. Na fúria, na fúria. Na fúria. Pegou, pegou. 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 Olha o boxinho maroto. Olha o jogadilho dele de perna. Tome. Ele é técnico, né? É, né? Pum. 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 Caramba, mano. Caiu, infeliz. Vamos, Lenda. Vamos, Lenda. Vamos, Lenda. Pum. Minotauro! É campeão, é Brasil, pô. Choupa! O que a bala aguenta, viu? Tiago Marreta. Ah, já vai com o Marreta. Ó, Tiago Marreta e Globo Teixeira. Acordem, é, velho. Vou pegar, tá bom. Rumble. Não, você veio aqui, filho. Esse cara, eu vou falar pra você. Os caras que tem o maior punch devem ser. Marreta? Mara, Deus. Conta mais, conta mais. Fiz um sparring com o Marreta lá, que eu tomei um soco. Eu perdi a visão do olho direito ali. Pô, pelo menos 10 segundos, viu? Porque isso, meu Deus. Faleceu, Parrumpa. Pega o capacete aí pra mim, por favor, velho. Falei, você vai me machucar aqui. Tava fazendo sparring com ele, velho. Esqueci de colocar o capacete. Ui! Levanta, Marreta. Levanta, levanta, caralho. Levanta, Marreta. Você não pode ganhar no Marreta. Eu não vou comemorar. Eu ganhei, mas eu não vou comemorar agora. Não vou comemorar. Não vou comemorar. Ele pegou o que eu ia pegar. Morar com o Maluco é uma loucura, né? Tipo, você vê, ele tem um pouco de déficit de atenção, né? Você vê aí, no momento aí, a gente tá conversando, ele tá... Eu sou dislex. Ele tá pensando ali em Nárnia, mas morava eu, ele e o Marcelo Gomes. Que loucura aquela casa. Não aguentei. Agora eu tô morando lá no ginásio. Lá na TT também tem alojamento pra atleta. Mas morar com esses caras ali era fora de sério, viu? Nem cavalo aguenta, viu, Maluco? O que você tem pra dizer, Maluco? Você tem saudade do Zé Colmeia? Nossa! Porra, muita saudade. Eu tenho saudade de, às vezes, estar em casa. Se, de repente, uma pessoa abre a porta do quarto assim, tá tomando café, sem estar na cadeira, ouvindo flashback anos 80 e 90. Eu sou assim mesmo. Porque eu gosto também desse tipo de música. Eu sou mesmo. E aí eu olhava assim e tava assim, ó. Pelo menos não tem mais ninguém pra socar a parede lá, jogando videogame. Nunca fiz. Tinha gente que ficava com raiva aí. Menino dos GIFs. Menino dos GIFs. Eu não sei jogar. É a primeira vez que eu tô jogando. E brasileiro sabe com o que, né? Persiste no negócio. Tinha que ganhar uma pessoa. Olha lá, olha lá. Olha. E aí, Maluco? Nossa! O que você tem pra dizer? O que você tem pra dizer, Maluco? O que eu tenho pra dizer é que, assim, ela falou que não joga. Mas ela durou um round inteiro. Quase mais que o Zecoméia. Mais que o Zecoméia? Durou mais que o Zecoméia? Tá bom, então. Esse negócio de não sei jogar. E foi isso, gente. Essa foi a nossa tarde de jogos aqui em Abu Dhabi. Campeão! Vocês não viram metade do que falaram aqui. Campeão! Ainda bem que cortou. Pela nossa imagem, integridade. Pela nossa vida profissional. Mas, no resumo, o Maluco ganhou de todo mundo no videogame. Na verdade, a gente deixou ele ganhar, né? Porque ele vai lutar de dar uma semana agora. Então, a gente não quer... Você vai lutar também? Não colou! É isso. Deu pra sentir. Tchau! Um abraço, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Valeu!